A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Não está ouvindo a campainha, Saulo? Saulo! Saulo! Ui, se meteu, que idiota! Ó, Saulo! É? O imbecil não está mais aqui na sala? Que idiota, imprestável, cústula! Ih, já vai! É sangria desacada, é? Mas que coisa! Olha, o telegrama para a dona Marta da Silva Sou eu Mas meu nome mesmo é Marta Pinto Siqueira da Silva Senhora, assine aqui, por favor Ah, eu sei, eu sei que tem que assinar Pronto? É isso aí É, o que é que é, hein? Ah, não adianta ficar aí de mão estendida e com esse sorriso idiota na cara Porque se eu tivesse algum dinheiro de meu, não desperdiçaria dando gorjeta A quem recebe um ordenado para fazer o seu trabalho Desinfeta! Desocupa o beco, seu estaferro! Vai, 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 vai a vida! Telegrama para mim? Coisa rara Estranho Será que o Osmar morreu? Ah, não Era bom demais para ser verdade Vazo ruim não quebra Vamos ver o que diz Estado de saúde Obriga a seguir imediatamente para o Rio Manda enviar Lídia do colégio urgente Chego em uma semana Osmar Guista vem mais morto do que vivo E já começa pedindo para irmos buscar a filhinha no colégio interno e trazer para casa Mas não fala se mandou dinheiro para as despesas pelo banco É sempre assim, né? Como é rico, pensa que os outros também não têm problemas Buscar Lídia no colégio, ainda mais essa Oi, Titita Ah, oi, não é, seu idiota? Quando se precisa, você nunca aparece Onde é que você foi? Eu fui ao banco Ah, fui ao banco Ah, não me diga que foi tirar da poupança aquele dinheiro que você nunca botou Ah, não seja assim, Titita Eu só quis adiantar o expediente E você lá é de adiantar alguma coisa, ô idiota Veja o que acaba de chegar O que é? Ah, dá pra ver que é um telegrama, não dá? Ah, eu sei, Titita Mas telegrama de quem? Para quem? Ah, pra mim, naturalmente Eu não sei por que alguém se daria o trabalho de mandar um telegrama pra você Pois é, né? De quem é? Veja, se adivinha Ah, não comece, Titita Você sabe que eu não tenho boa cabeça pra adivinhações Ah, aliás, você não tem boa cabeça pra coisíssima nenhuma É o que eu diga Em má cabeça tive também eu Quando cometi a burrada de me casar com você Ah, não fale assim, Titita Ih, para de me chamar de Titita Você sabe muito bem que eu detesto esse apelido horroroso Meu nome é Marta Marta, está ouvindo? Está bem, Titita Marta De quem é o telegrama? Do inútil do seu concunhado Osmar, é Ele já vem de volta Vem É o que manda dizer Que bom, não é? Eu não acho bom Osmar só está voltando ao Brasil porque está muito doente E como certamente por lá, né? Uma enfermeira deve custar muito caro Tudo a peso de dólar Vem pra cá, né? Porque tem criados de graça Mas eu vou logo avisando Ele que não conte comigo Eu detesto tratar de gente doente Aí tem mais, hein? Mas o que, Titita? Marta! É, está bem, Marta O que tem mais ainda? Manda que se vá buscar Lídia no colégio interno Mas não disse Mandou dinheiro para as despesas Seu concunhado é um bom eu sei o quê Ele nunca pensa nas despesas que vai dar aos outros com os seus pedidos Porque buscar aquela aleijadinha no colégio lá em Minas Trazer aqui pra casa Dar de comer e tudo mais Custa dinheiro E dinheiro é coisa que nunca existiu aqui em casa Graças à sua apetidão natural Para nunca fazer nada, seu vagabundo Mas o Osmar mandou dinheiro Mandou? Pois eu não vi Ora, deixa de inventar histórias, Saulo Começa a botar panos quentes no seu querido Osmar, não? Mas ele mandou dinheiro pelo banco, Titita Marta Mandou? E onde está esse dinheiro que eu não vi? Claro, recebi o aviso pelo telefone Veio em meu nome Então Eu... Mas então o quê? O seu está fermo? Então o quê? Ah, foi por isso que eu saí sem falar com você, Titita Marta Eu fui ao banco retirar o dinheiro Fui ao banco retirar o dinheiro? Mas com a ordem de quem? Com a ordem de pagamento que veio do banco em meu nome O quê? Em seu nome? É isso mesmo Ó, aqui está a cópia do recibo em meu nome Saulo da Silva Ah, deixa eu ver isso Ah, mas não é É, Saulo da Silva E o Osmar mandou 5 milhões de cruzeiros Mandou E onde está o dinheiro? É, todinho aqui nesse embrulho de jornal O quê? Mas você é mesmo um idiota Então num pedaço de jornal abassado Que você embrulha 5 milhões de cruzeiros, Saulo? É, para ninguém desconfiar que eu tinha tanto dinheiro Você sabe, com tanto assaltante à solta, né? É, é, não deixa de tentação Aham Deixa eu ver o dinheiro aqui Ah E eram em pacotinhos de nota de 50 mil, né? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos Aham Agora vamos ver se as notas do pacotinho estão certas Uma, duas, três, quatro, cinco O que é isso aqui? Olha aqui Aqui nesse pacote está faltando uma nota de 50 É, eu sei Eu troquei uma Ah, o troco está aí, ó 45 mil cruzeiros Eu tirei 5 mil Ah, é Tirou 5 mil Eu tirei E eu posso saber para o que foi que o senhor tirou 5 mil cruzeiros daqui e com ordem de quem? Bom, eu joguei no bicho, né? No número do milhar do recibo que assinei no banco. Ah, veja aí, um bom palpite, hein? Deixa eu ver, número 2823. Pois é, 23. Hoje é dia de São Jorge. Cavalo, cavalo. E desde quando o final 23 é cavalo, seu idiota? 23 é urso, imbecil. É, parece que eu me enganei. É, como sempre, você vive cometendo enganos pela vida fora. Não, mas não faz mal, né? De São Jorge, 23. Se der o milhar na cabeça, ficamos ricos. Uma fortuna. Aí o bicheiro não paga. Não, eu dou queixo na polícia. Aí vai logo em cana. Você não sabe que jogo do bicho é proibido? É, eu sei, mas... É, idiota inútil, paspalhão. Jogar 5 mil cruzeiros no bicho e nós em casa precisando de tanta coisa. Ah, mas não podemos comprar nada para nós. Esse dinheiro é do Osmar que mandou para... Ah, sim, para gastarmos com as passagens e tudo quanto a Lídia precisar. E nisso está incluída a comida e a alimentação da Aleijadinha. Comida? Claro. Ou será que você é imbecil bastante para pensar que lá no Colégio das Freiras ensinaram a Aleijadinha a viver de brisa? Mania que você tem de chamar a Lídia de Aleijadinha. E ela não é aleijada mesmo, não é? Bom, ela puxa assim de uma perna. Ah, tem uma perna atrofiada, portanto é aleijada. Eu não conheço outro nome. Bom, o nome dela é Lídia. Ah, estou farta de saber. Não me venha dar lições. Logo você, né, era o que faltava. Vamos deixar ver o talão do jogo do bicho. Ah, está aqui, está aqui. Ele fica comigo. Olha, olha, olha. Fica comigo aqui. É, é. Com você? Ah, sim, porque por um azar você der sorte, sim, porque você só dá sorte por azar, né, pois se der quem vai receber o dinheiro sou eu. Mas titita. Sou eu e titita. É o diabo que o carregue. Estamos apresentando... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Zaguiar. Boa noite, boa noite. Boa noite, São Paulo. Ah, foi bom você chegar mais cedo. Temos novidades. Novidades? Boas ou mais? Ainda não sei. Tanto podem ser boas, como mais. Bom dia, o que é? Seu tio Osmar está voltando. O quê? O coroa ainda não abutuou lá pela Europa? Ah, que modo de falar, João Paulo. Graças a Deus que o Osmar não morreu na Europa. Está muito doente. Creio mesmo que desenganado. As portas da morte. Hum, coitado do tio Osmar. Coitado, não sei por quê. Já vai tarde. O importante é que ele se lembre de deixar a família amparada. Um homem rico, milionário e só tem aquela pamonha da filha por herdeira. É impossível que ele não tenha feito um testamento contemplando a família. E quando é que ele chega? Ah, no céu certo. Me pediu que abrisse a casa de São Conrado e contratasse criados para limpar tudo e conservar até que ele chegue. Trabalho. Isso ele não tem a menor cerimônia de nos dar. Trabalho. Até parece que eu sou alguma governanta ou algo parecido. Ah, mas não custa nada fazer o que ele pede. Não somos parentes? Eu só quero ver se na hora do testamento ele se lembra disso. Só quero ver. Amanhã eu passo no escritório do advogado dele para pegar a chave da casa. Usurário. Uma casa daquelas fechada durante quase cinco anos. E nós morando aqui nesse pardieiro. Deixou a chave entregue ao advogado. Unha de fome. Esta casa é nossa. Foi deixada para o papai. Ah, grandes heranças. Uma casa velha quase caindo na cabeça da gente. E eu sem dinheiro para fazer obras. Papai deixou também a pensão e... E o que, menino? A pensão do seu pai dá mal e mal para não passarmos fome. Se eu não fosse professor e não tivesse me ordenado, íamos de mala pior. Você mesmo foi quem nunca deixou que eu trabalhasse. Ah, mas de certo que não. Filho meu tem que estudar para ser gente um dia. Filho meu não vai ser boy de escritório nem fazer embrulho no comércio, não. Filho meu tem que ser gente. Tem que ter cultura. Tem que estudar. Então não se queixa. Eu não estou me queixando não, João Paulo. Mas agora que o Osmar está de volta, eu vou grudar nele até conseguir tudo quanto quero. Você vai ver. Ele vai mandar fazer obras em nossa casa. Ele vai ajudar a pagar os seus estudos. E, quem sabe, ele até vai montar um consultório para você um dia. Deixe de sonhos, mamãe. Se o tio Osmar está entre a vida e a morte, como é que vai fazer essa pá de coisas? Ah, por isso mesmo. Ele pode morrer, mas vai ter que deixar dinheiro, não vai? Sei lá. Mas claro que vai. E é com o dinheiro que o Osmar vai nos deixar que eu vou fazer tudo quanto desejo. Ele não vai cometer a heresia de deixar toda a fortuna para a pamonha, para a desengonçada, para a aleijada da filha. Seria um absurdo. Que ele deixou o suficiente para ela viver, mas lá. Mas desamparar a família e deixar tudo para a idiota da Lídia? Ah, não, não. Isso nunca. O dinheiro é dele. Ele faz o que muito bem entender, mamãe. O que é dele? E a parte da minha irmã, hã? A parte da Julinha. Quando Julinha morreu, coitada tão nova, Osmar não fez inventário, não. Não deu a parte da família. Que parte da família, mamãe? O dinheiro era dele. Mas Julinha, como esposa, era herdeira da metade. E nós, eu, sua tia Titita, como irmãs da falecida, tínhamos direito a alguma coisa do que ela deixou. Ou não tínhamos, menino? Sei lá. Eu não sou advogado. Não entendo, nem quero entender dessa michordia toda. Tudo papo furado. Tem janta? Mas é claro que tem janta. Algum dia eu já deixei você sem comer? Está no prato em cima do fogão. Olha, se estiver frio, esquenta. Ah, não precisa não. Eu como frio mesmo. Ai, que eu não sei a quem esse menino saiu assim, tão sem ambições, tão conformado com a vida. A mim não foi, eu tenho certeza. Me larga, você está me machucando. Não largo coisa nenhuma. Abra a mão. Solte a bolsa de uma vez. A minha bolsa você não vai pegar. Pois eu lhe mostro, te pego ou não. Abra essa mão. Eu não abro, eu não abro. Você está me machucando, seu desgraçado. Eu vou machucar muito mais se você não soltar essa bolsa de uma vez. O dinheiro é meu. Mas eu preciso. Abra essa mão antes que eu machuque você com vontade. Eu não abro. Eu juntei esse dinheiro com muito sacrifício e eu não vou deixar que você jogue fora à toa. Não seja idiota. Eu posso duplicar, triplicar até esse seu dinheirinho me churuca, Raquel. Solte essa bolsa. Não solto, não solto, Marcos. Com o meu dinheiro você não vai jogar. Não adianta. Olha que eu já estou perdendo a paciência. Largue isso de uma vez, Raquel. Não largo, não largo, não largo. Pronto. Você está pedindo, não é? Depois não se arrependa nem chore. O que é que você vai fazer? Nada. Nada? Pois, muito bem. Olha, Raquel, de uma vez por todas, solte essa maldita bolsa. Não solto. Eu não vou dar o dinheiro para você jogar ou beber. Vagabundo. Se quiser dinheiro, que trabalhe. O meu não. Você pediu, não foi por isso. Ai, eu me bata. Seu canalha, seu contato, batendo em meu dinheiro. Por que você não vai bater no nome do seu contato? Ah, deixa eu ir aqui de uma vez por todas e solte a bolsa. Anda. Anda. Socorro. Anda. Esse canalha vai me matar. Me ajuda, dona Laura. Socorro. Não adianta gritar, não. Agora eu penso que eu não estou em casa. Saiu desde cedo. Como é? Vai ou não vai me entregar na bolsa? Não. Eu guardei esse dinheiro para comprar uma coisa que eu conheço. Ai, seu maldito sujo, canalha. Maldita hora em que eu conheci você. Ainda não chega, não? Vamos, desista. Você não é mais forte do que eu. Eu arrebento você todinha e levo o dinheiro. Eu sei. Você é bem capaz de me matar de tanta pancada. Tome. Pegue o raio da bolsa e tire o dinheiro. Mas isso não vai ficar assim. Um dia você me paga. Ameaça, irmã. Quer mais, né? Não, não me bata mais. Ah, ai. Tanto barulho para um dinheirinho mixto, adeus. Mamãe sua bolsa. Prate de dormir que eu tenho mais o que fazer. Onde é que você vai? Manda a sua conta. Você volta a ser. Não, Fê, e chega de tanta pergunta. Antes que eu ença essa sua cara de bolacha, adeus. Será? Desgraçado, covarde. Ah, mas um dia ele me paga. Ele me paga, eu juro por Deus. Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Zaguiar.